O que é o Engenhão? Aérea, cobrança desse canteio. A cabeçada morreu no cantinho direito do goleiro Jefferson. Aí a torcida do Rezende comemorando. Torcedor do Botafogo fica chateado aqui no Engenhão. Um para o Rezende, zero para o Botafogo. De novo o lance, por outro ângulo para você. O Jefferson não saiu, ficou paradinho. E o gol acontecendo no finalzinho do primeiro tempo. O Rezende na frente com um a zero. Pode ser até um bom jogador para o combate, mas para sair jogando ele tem pouco. Não é a dele, né? Olha o Marçano Matos caindo. É falta, favorece o Botafogo. O Arthur autorizou. Everton levanta na grande área. Bora desviar, olha o gol. Gol! É do Botafogo! Antônio Carlos com a número 3. Aos 30 minutos. Bola rolando no segundo tempo. Ele entrou na área, já dentro da pequena área. Ele consegue se antecipar e tirar do goleiro. O zagueiro Antônio Carlos. O Zagueiro Antônio Carlos.